Você atravessa o eixão ou os eixinhos do plano piloto pelas passagens subterrâneas? Ou você vai pelo meio dos carros ali, fica olhando pra ver a hora e passa por cima, arriscando aí? Porque você sabe que você pode ser atropelado numa hora dessas, por isso que existem as passarelas. Uma pesquisa mostra que 94% dos pedestres preferem as passagens. Mas será que tem horários que eles fazem isso? Só se for de dia, de noite, eu não vou? Vamos ver a reportagem. É tanta gente atravessando a rua sem usar as passagens subterrâneas que fica a dúvida. Quem é que usa a travessia mais segura? O Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal foi atrás dessa resposta e descobriu que a maioria absoluta das pessoas usa e muito as 22 passagens subterrâneas ao longo do eixão e dos eixinhos na Asa Sul e na Asa Norte. Essa aqui, perto do hospital de base, é uma das mais movimentadas. Sempre tem alguém cruzando as pistas entre os carros. Mas em cada escolha, o risco é diferente. Melhor do que atravessar a pista aqui de direto, né? Correndo risco de ser atropelado. Aí aqui é o mais seguro, né? Durante a noite, período de 19 horas, a gente arrisca por cima mesmo, para não passar por baixo. Nesta segunda-feira, um homem de 35 anos morreu atropelado ao atravessar o eixinho L, na altura da 207 Sul. Segundo testemunhas, ele tentava chegar à parada de ônibus, mas foi atingido por um carro ao lado da passagem subterrânea. O estudo do IPEDF buscou entender o perfil de quem atravessa os eixos do plano piloto, seja por cima ou por baixo. Em parceria com a Universidade de Brasília e a Associação Andar a Pé, foram registrados mais de 25 mil pedestres fazendo a travessia, incluindo 5.407 que foram entrevistados entre novembro e dezembro do ano passado. Para atravessar o eixão, 94% dos pedestres usam a passagem subterrânea, e somente 6% passam entre os carros. Nos eixinhos, o número é menor, mas ainda é maioria. No de baixo, o L, 58% usam a passagem. No eixinho de cima, o W, 73% atravessam por baixo. E a maior parte são mulheres, 57%. Outra curiosidade, os moradores do plano piloto são os que menos usam as passagens subterrâneas. Nessa pesquisa, a gente percebeu que, na verdade, só 12% de quem utiliza as passagens subterrâneas são do plano piloto. Que é a região administrativa que conta com essa estrutura. Então, quando a gente soma isso com outros dados que a gente tem, que são os moradores do plano piloto, uma das RAs que mais usam o automóvel para se deslocar, a gente mostra que tem um potencial para as pessoas dessa região administrativa andarem mais a pé, porque outras regiões, as pessoas de outras regiões administrativas já andam muito mais a pé que a do plano piloto, que é que concentra uma quantidade expressiva de calçadas, de travessias subterrâneas e de outros equipamentos também. Com mais segurança, mais gente usaria as passagens subterrâneas. O estudo aponta que somente 4% dos entrevistados que usam as passagens do metrô já presenciaram alguma situação de insegurança, como roubo ou furto. Nas outras passagens subterrâneas, o número é bem maior. Mais de 65% das pessoas já viram algum roubo ou outro problema de segurança pública. O uso da passagem ainda é muito restrito e com as medidas certas e com a discussão correta, podemos ampliar bastante o uso desses espaços e garantir uma segurança maior aos pedestres da nossa cidade. Um projeto em tramitação na Câmara Legislativa determina a instalação de câmeras de monitoramento em todas as travessias do Ixão. Isso vai trazer maior segurança para a população, porque como a gente não tem como colocar um policial em cada passarela, pelo menos monitorando, a gente consegue ver algo suspeito e consegue abordar e prender ou evitar qualquer tipo de crime. Tá certo. Tudo que puder trazer mais segurança e monitoramento ajuda para que as pessoas possam atravessar pela passarela. Só não vão, com certeza, por conta do medo. Não tem outro motivo. Não tem outro motivo.